Bom dia, ontem foi a vez do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI. Hoje vai ser o grande dia com o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Tentaram, de todas as formas, obter alguma coisa que incriminasse o presidente da República. Perguntas que, como sempre, já contêm as respostas e contêm as sentenças. Eu ouvi o presidente da comissão, chegou a dizer assim, mas isso é um crime grave, já está julgando. Não fizeram exatamente perguntas, foi uma inquisição em que o chanceler, muito bem preparado, diplomata do Instituto Rio Branco, formado no Instituto Rio Branco, e respondia e fingiam que não entendiam e perguntavam de novo e de novo para ver se conseguiam algum deslize. Enfim, acho que ainda não conseguiram obter nada, mas a sentença já está pronta desde o início, qual era o objetivo. Como disse Eduardo Cunha, é um palante armado com o olho na eleição do ano que vem. E hoje vai ser o dia, talvez, o ápice, o dia mais importante desse interrogatório da CPI. Por sua vez, a Polícia Federal pediu para investigar o ministro Dias Toffoli, pediu para o Supremo, por causa da delação premiada de Sérgio Cabral, dizendo que ele recebeu propina de dois prefeitos, que estavam cassados e que tiveram sentença cancelando a cassação, propina via escritório da mulher, do ministro Dias Toffoli. E o ministro Fachin proibiu a investigação até que o Supremo se pronuncie sobre se é válida a delação premiada de Sérgio Cabral. E isso despertou no Senado, entre os senadores que já estavam incomodados com a intromissão do ministro Barroso, mandando abrir uma CPI, inclusive à frente de outra que estava aguardando o momento da pandemia para começar, das ONGs da Amazônia, agora estão se mobilizando para, de novo, falando na CPI da Lava Toga, que o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, está conduzindo isso, é o que está mais preocupado. Eu fico imaginando um ministro do Supremo sendo convocado para depor numa CPI e sob um interrogatório parecido com aquele de ontem do ex-ministro Eduardo Araújo. Fico pensando se isso pode acontecer ou não pode acontecer. Eu queria registrar aqui o exemplo do nosso vizinho do Sul, a Argentina, que está numa situação de penúria. Agora, proibida a exportação de carne argentina, é o quinto exportador de carne do mundo. Talvez tenha sido o primeiro lá atrás, mas a carne argentina é famosa no mundo inteiro. E exporta, o maior comprador é a China. Aí, de repente, a China fica sem receber carne. Os contratos que estão vigentes, frigoríficos brasileiros que operam lá também estão reclamando. É que o preço da carne para o argentino está inalcançável, porque o peso se desvalorizou. Imagina o argentino, o famoso assal argentino e a parrigiada argentina ficarem fora do dia a dia dos argentinos. É uma coisa terrível. A falência, a pobreza é o lockdown mais cumprido que houve e sem com esses resultados. Então, é um exemplo que a gente está vendo logo ali. E outra questão que eu queria falar para vocês é que ontem quase conseguiram dar um golpe de liberar o plantio da maconha, numa comissão da Câmara que tinha caráter terminativo. Isto é, se fosse aprovada, lá já ia direto para o Senado, como se a Câmara tivesse aprovado. Fizeram um projeto para beneficiar essas crianças que têm convulsões, para aproveitar a substância, o princípio ativo, que pode ser obtido sinteticamente em laboratório, mas não fizeram um substitutivo falando em um plantio do cânhamo. Cânhamo é o nome da maconha, o plantio do cânhamo, da cannabis sativa, para fins industriais, que produz uma fibra, que pode fazer alpargata, cinto, lona, mochila, etc. E aí descobriram, fizeram um requerimento para adiar, aí cancelaram o requerimento, mas na hora que o autor do requerimento pediu a contagem nominal, aí deu problema. Tiveram que adiar a sessão, felizmente, porque aí contém a liberação da maconha, que é o primeiro passo para as outras drogas, e comprovadamente interrompe a sinapse, que é a comunicação entre um neurônio e outro, da pessoa que habitualmente usa esse alcaloide. O cânhamo plantado lá na Polônia, um país de clima tropical e frio, tem um THC baixo, que é o alcaloide, mas aqui no Brasil, em um país tropical, está lá em cima, vira realmente entorpecente. De Brasília, Alexandre Garcia.